A ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, fez uma análise dos números do desmatamento na Amazônia Legal. O levantamento realizado pelo Sistema de Detecção em Tempo Real do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, traz dados coletados entre janeiro e março deste ano. Veja como foi. Vamos divulgar os dados do DETE a partir da avaliação dos dados que são oferecidos de monitoramento pelo INPE e confrontando com as ações de fiscalização desenvolvidas pelo IBAMA e pelas forças, os órgãos federais que trabalham no âmbito da Comissão de Combate a Crimes Ambientais, especificamente Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira e Inteligência, Departamento de Polícia Federal, IBAMA, Instituto Circo Mendes e CENCIPAM, Centro de Monitoramento da Amazônia, que trabalham em conjunto todo o planejamento da fiscalização ambiental do país. Nós vamos mostrar os números referentes ao que aconteceu em janeiro, fevereiro e março. Nós estamos chamando os números preliminares de março, porque são números que têm rebatimento no campo, e a partir das informações que foram tornadas disponíveis pelo INPE. Este ano nós também fizemos uma coisa. Um dos dados que aparece aqui, que é importante do ponto de vista do monitoramento, é que o mês de fevereiro, o ano passado, ele estava praticamente com toda a cobertura de nuvens 100%. Vocês devem se lembrar, quem acompanha isso em detalhe, que o que apareceu como desmatamento no mês de fevereiro, de 2010 para 2011, era um quilômetro quadrado, porque tinha uma cobertura de nuvens que impedia que o satélite pudesse detectar pelo DETER o que estava sendo objeto de sinalização, que poderia ser desmatamento ou não. Este ano nós temos uma menor cobertura de nuvens, o que possibilitou verificar o dado de fevereiro, e detecta-se aí um pico de desmatamento no estado do Mato Grosso. Pico esse associado a um acúmulo do desmatamento de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. O mês de março já mostra a redução do desmatamento, que é em tempo real, porque o mês de março está aberto. Então, a leitura do DETER, do satélite, não tem sombreamento por conta das nuvens. E mostra a redução para baixo dos patamares do que nós observamos no ano passado. As operações de fiscalização, tem uma coisa também nessa apresentação inovadora, nós mostramos os pontos, não só de fiscalização, mas as bases que foram alocadas adicionais do que existiam no ano passado, do ponto de vista de fiscalização. E a ideia agora é mostrar progressivamente como é que está acontecendo essa dinâmica de fiscalização em toda a Amazônia, a partir das bases permanentes e as bases que a gente chama temporárias, são as bases avançadas de fiscalização, em que você conta com a presença de homens da Polícia Federal, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes e da Polícia Rodoviária Federal. Uma dessas bases foi objeto, como foi noticiado pela Globo News, pelo G1, na semana passada, de uma emboscada da BR-163. Então, nós estamos sinalizando que essas bases estão entrando antes. No passado, elas só entrava depois de chegar a informação do DETER. Elas estão entrando antes da informação do DETER para pegar o desmatamento antes de ser detectado pelo satélite. E um dos resultados dessa ação já foi uma emboscada com funcionários do IBAMA, com o Instituto Chico Mendes, com a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança, foram objeto de uma armadilha e teve tiroteio. Enfim, graças a Deus, nós não tínhamos nenhuma morte, mas foi uma ação exatamente que nós já chegamos antes de que tivesse acontecido o desmatamento. Isso já faz parte de uma nova estratégia de fiscalização, de uma nova ação de antecipar e alocar os recursos humanos, os técnicos de informação e da inteligência da fiscalização ambiental, toda antecipando, procurando antecipar as ações, não só para pegar o que está sendo desmatado, mas aquilo que estava sendo planejado o desmatamento. E isso converge com os dados do DETER. Vocês vão ver que os polígonos que o DETER sinaliza, inclusive com os dados de falsos positivos, vai ser exposto aqui, como é que foi o caso do Mato Grosso, em que nós fizemos uma ação de campo em 49 polígonos para poder fazer essa convergência com esse desmatamento acumulado de outubro, novembro e dezembro, que nós tínhamos cobertura de nuvens em janeiro, fevereiro, fevereiro e abril. E a gente consegue enxergar o que aconteceu para trás, mesmo que a gente estivesse em campo. Então, esse é o, vamos chamar, o perfil do que vem. E nós temos, do ponto de vista de DETER, um empate dos números, em termos absolutos, com o que aconteceu ano passado. Ou seja, não tem aumento de desmatamento em relação ao ano passado, que dos dados estão colocados. Lembrando, inclusive, que o dado, vocês vão ver aqui, que o dado absoluto deste ano, de janeiro, fevereiro e março, é um dado melhor qualificado do que do ano passado, porque fevereiro do ano passado estava com praticamente 100% de cobertura de nuvens. Então, de fato, parte do dado deste ano recepciona o desmatamento do ano passado, o que faz com que esse dado de este ano seja praticamente igual ao do ano passado. Então, nós estamos tendo um ganho de resultado em relação ao desmatamento. nos dados do DETER e as operações de campo que estão mostrando isso. Então, posso passar a palavra a você agora, Gilberto? Então, está bom. Está aqui o microfone, para não ter crise. Pega esse aqui e você explica. Muito obrigado. Bom dia a todos. Por favor, próximo slide. Então, o DETER utiliza um sensor de alta resolução temporal, ou seja, passa todo dia, e tem uma capacidade de detecção, como passa todo dia, de áreas grandes. Então, ele mede corte e raço e degradação florestal com a área mínima que ele vê de 25 hectares. A tendência é ele ver áreas maiores de desmatamento e degradação. Os dados são fornecidos cada dois dias ao IBAMA e mensalmente colocados na internet. Próximo, por favor. Então, o dado de janeiro, vocês veem que foram detados 22 quilômetros. Dá para ver em aquele marrom aqui, o rosinha, as áreas de nuvens da Amazônia, ou seja, a Amazônia estava com 85% de cobertura de nuvens. Então, o que nós vimos foi muito pouco, alguma coisa nesse sul do Mato Grosso, Norte do Pará, e um pouco lá no Pará. Então, você viu pouco na Amazônia e o DETER viu 22 quilômetros. Próximo, Jorge. Em fevereiro, já nós tivemos a capacidade de observação completa do Mato Grosso e quase completa de Rondônia. E isso indicou, então, que houve um grande desmatamento visto no Mato Grosso. Note, como disse o ministro Isabela, que isso pode se referir, deve se referir, não apenas ao mês de fevereiro, mas a ações que já estavam em curso e que não foram detectadas anteriormente por força da cobertura de nuvens. Então, nós vimos bem o Mato Grosso e realmente há um aumento do desmatamento do Mato Grosso em relação ao ano anterior, ao mês anterior, por culpa, ou por culpa, por causa da maior visibilidade. Próximo, por favor. Em março, então, nós temos uma situação que se repete a visibilidade do estado do Mato Grosso. Então, portanto, esse desmatamento em Mato Grosso que foi visto aqui já é atribuível apenas ao mês de março e que está por volta de 60 quilômetros quadrados. Nós tivemos a observação boa em Rondônia, ainda limitada no Pará. Então, os dados do Pará não devem ser tomados como absolutos, mas como limitados em função da capacidade. Mas os dados de Mato Grosso já são os dados que a gente pode dizer que realmente o que a gente viu em março aconteceu em março. Próximo, por favor. Então, vocês vejam muito a cobertura de nuvens como varia da Amazônia de agosto a março. Então, você vê que em agosto a gente via toda a Amazônia, setembro também, outubro e novembro razoavelmente. A partir de dezembro, janeiro e fevereiro, todo o estado do Amazonas, o estado do Acre, o estado do Pará tem condições de visualização muito piores. E a gente voltou a ver, então, em fevereiro e março, o Mato Grosso e é possível que em abril nós já tenhamos informações sobre o Pará. O governo está acompanhando diariamente toda a informação nova e a ministra Isabela e sua equipe estão tomando as ações em função das informações, vamos dizer assim, atualizadas que chegam. Próximo, por favor. Esse é o dado, a ministra Isabela vai falar um pouco mais depois, mas nós temos aí de agosto a março de 2011, 1.368 km², de agosto de 2011 a março de 2012, 1.400. Os números são comparáveis, por favor, não façam proporção, porque as condições de visibilidade de nuvens não são as mesmas. Então, não dá para dizer que é rigorosamente igual. Dá para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza de cada dado. Aquele ponto, aquele gráfico que tem as linhas, ele mostra, na verdade, a cobertura de nuvens. Ela tem um pico, tipicamente, em fevereiro, e em março ela já vai cair. Próximo, por favor. O Mato Grosso. O Mato Grosso, no ano passado, vejam a linha azul. Em fevereiro, a cobertura de nuvens do Mato Grosso foi praticamente 100%. Este ano, devido a mudanças naturais climáticas, nós já tivemos praticamente visibilidade total no Mato Grosso. Então, ano passado, não havia desmatamento detectado em fevereiro, porque nós não vimos nada. Não quer dizer que em fevereiro do ano passado, e fevereiro deste ano, você vai dizer, tinha zero e agora tem 285. Não. Em fevereiro do ano passado, não havia condições de observação. Agora, houve. Em março do ano passado, também a cobertura de nuvens era alta, e, portanto, isso nos impediu que a gente pudesse ter uma avaliação. Então, mesmo assim, nós verificamos, com pouco que se viu no ano passado, que em março do ano passado já tinham 74 km². Então, não é correto, neste momento, nós falarmos que há evidências de aumento do desmatamento. É evidente que a gente está informando o Ministério, o Ministério vai falar um pouco, mas, evidentemente, nós tivemos condições de monitoramento no Estado do Mato Grosso, que nos permitirão ter ações posteriores. Próximo, por favor. No caso do Pará, as duas curvas, a curva azul maior e a curva violeta, mostram que, nestes três meses, ainda há dificuldade muito grande de visualização do Estado, e, portanto, os desmatamentos que foram identificados, que são pequenos, não representam a realidade do Estado. Só nós vamos começar a visualizar o Estado a partir de abril e maio. Próximo, por favor. Em Rondônia, as condições já são bem melhores. Há um pico de nuvens em dezembro. Em fevereiro do ano passado, era consistentemente com o Mato Grosso. Havia uma cobertura de nuvens maior. Em março, a cobertura de nuvens maior. Este ano, já caiu a cobertura de nuvens. E a gente está verificando que, mesmo assim, mesmo assim, no ano passado, se nós compararmos março com março, o desmatamento visto pelo DT em Rondônia em março era maior do que este ano. Então, não é um momento de apontar uma ação, um crescimento. É um momento de dizer que nós estamos vendo, nós estamos indicando para o IBAMA. Não há indicações de que haja um aumento, pelo contrário. Nós temos mais, maior visibilidade em Rondônia, com um indicador de DT menor em março do que no ano passado. Próximo. Essa é a avaliação que nós fazemos todo ano. Essa aqui é a avaliação que nós fizemos de janeiro e fevereiro. Ainda dentro das limitações que nós vimos, que dá uma ideia, a média dos chamados não confirmados ou falsos positivos, é aquilo que a gente diz que é, mas vai verificar depois que não é, fica entre 2% e 6%. Quer dizer, é um número, ou seja, a gente está acertando 98% a 94%. É extremamente alto do ponto de vista de um instrumento de detecção. No mundo inteiro, as pessoas se espantam com a capacidade brasileira de utilizar também as imagens de satélite. Próximo, por favor. Esse é um resultado extremamente importante, que a ministra conhece. Foi um estudo feito pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio, que sempre se faz aquela pergunta. O desmatamento, ele tem a ver com a queda nos preços ou tem a ver com as políticas públicas? Esse foi um estudo muito interessante, e que nós temos aí em cinza o índice de preços agrícolas ajustado desde 2002 até 2009. Você vê que há uma queda em 2006, depois ele sobe de novo a partir de 2007, e ajustado aí o índice de desmatamento colocado. E nós temos dois momentos de mudança de política, em 2004, quando é criado o PPCDAN, e em 2008, quando se aumenta a fiscalização. Próximo. E aí é o resultado do estudo da PUC. Em cinza é o que aconteceu na taxa de desmatamento anual. em marrom é o que, na análise estatística deles, teria acontecido se não tivesse havido as políticas públicas. Ou seja, o desmatamento teria voltado para patamares de 2002, 2003, 2004. Então, o efeito dos preços, como alguns estão colocando, não é o que explica a queda do desmatamento. Pelo contrário, é, nesse estudo feito independentemente pela PUC, pelo esse grupo internacional ligado ao chamado Climate Policy Institute, ele indica que foi efetivamente a ação de política pública do governo que foi capaz de manter o desmatamento em queda. Isso é, do nosso ponto de vista, extremamente positivo de informar. Então, é isso, ministro. Muito obrigada, senhora. Eu pedi agora que o IBAMA apresente exatamente como é que isso acontece na leitura da fiscalização e como é que nós estamos atuando. E aí, depois a gente abre para perguntas e respostas. E eu vou ter que me desculpar, mas vou ter pouco tempo, porque vou ter que sair para outra reunião, estou esperando no gabinete. Mas vou passar para o doutor Jorge, está aqui o diretor de fiscalização, e o presidente, substituto do IBAMA. Boa tarde a todos. Eu vou passar bem rapidamente, até porque muitos dados são repetidos. Vocês têm essa apresentação impressa aí na mão de vocês. Então, como já foi colocado pelo doutor Gilberto, em fevereiro houve este pico por conta da abertura de nuvens que se antecipou em relação ao ano anterior, quando a cobertura de nuvens se dissipou mais em abril. Então, aqui a cobertura de nuvens, a gente pode verificar a comparação com os quatro anos anteriores. O ano passado, a linha verde, nós tínhamos quase 90% em fevereiro, exatamente como já foi colocado. E, neste ano, na linha amarela, nós tivemos 56%. Então, portanto, é uma parte do porquê a maior quantidade de detecções em fevereiro, neste ano, se comparada com o ano anterior. Aqui, visualmente, o mesmo slide que vocês viram na apresentação anterior, o mês de janeiro, praticamente toda a Amazônia fechada. O mês de fevereiro, então, o Mato Grosso completamente aberto e possibilitando a detecção dos vários desmatamentos. E o mês de março, ele continua aberto, o que aí sim nos dá a real proporção do quanto se desmatou, ou se foi detectado em um mês, para o mês de março. Aqui são dados das unidades de conservação. Nós, praticamente, tivemos apenas um polígono detectado na Resex do Rio Ouro Preto, no limite, exatamente, do entorno da floresta nacional do Bom Futuro, e um polígono no interior da Resex do Rio Ouro Preto, no limite, no limite também. Aqui, os dados comparativos, já, de agosto a março, então, o período que a gente chama de PRODES, quais são os estados que têm aumentado ou diminuído, sempre levando em consideração que a configuração de nuvens tem muita influência nesse dado. Portanto, como já foi colocado, nós temos que relativizar esse dado. O Mato Grosso, como abriu agora em fevereiro, demonstra esse aumento de 96%. O Pará aponta uma queda, Rondônia aponta um aumento, os demais estados aqui apontam queda, e o estado de Roraima aparece aí como uma queda, ou melhor, um aumento acentuado, apesar de que em números absolutos, isso não corresponde, ou não tem grande importância. Aqui são os dados, janeiro, fevereiro e março, por estado também, mostrando novamente o pico em fevereiro no estado do Mato Grosso. E aqui um gráfico que a gente buscou para tentar identificar se esse aumento, o quão real esse aumento no estado do Mato Grosso pode ser. E nós chegamos, então, aqui a cifra de 478 km², o que se aproxima da cifra de outubro a março de 2008, 2009. Portanto, valores inferiores aos dois anos anteriores. Aqui, então, mostrando um equilíbrio no valor global, nós temos aí um empate técnico, digamos assim, nos três últimos anos, o total até o momento detectado de agosto a março de 1.398 km². Aqui, um mapa mostrando a concentração desses desmatamentos de 1º de agosto de 2011 a 4 de março de 2012. Então, logicamente, na região em que está mais aberta com as nuvens, estão se concentrando os desmatamentos. E aqui, como as equipes de fiscalização do IBAMA estão sendo distribuídas em conjunto com outros órgãos parceiros, a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança. E eu gostaria de destacar aqui o efetivo que foi colocado em Novo Progresso, de 30 homens, justamente onde aconteceu a emboscada recentemente, que foi divulgada aí na mídia. Os pontos, as estrelas vermelhas aqui, são atualmente onde se encontram os nossos helicópteros. e cada uma das outras círculos são proporcional ou efetivo que está em campo neste momento. Aqui, então, nós temos aí a quantidade de polígonos, como aquela velha tendência de que os polígonos pequenos são cada vez mais numerosos. Quantidade de multas, os senhores têm esse dado impresso aí com vocês, e a quantidade de áreas embargadas é proporcional, então, à quantidade de detecções que vêm sendo feitas historicamente, como Mato Grosso, Pará e Rondônia, os estados que têm mais se destacado. Aqui só um recorte aí do ocorrido lá em Novo Progresso, na região de Castelas dos Sonhos, a emboscada aos fiscais do Pará, comitiva de fiscais do IBAMA, sofre emboscada durante a ação no Pará. algumas fotos da ação nesta ocasião. Lógico que nós não temos fotos do momento da emboscada, mas o caminhão que foi apreendido naquela região, o local exato onde aconteceu a emboscada, essa placa está sendo recolocada pelo fiscal do IBAMA, e aqui mais uma foto da região onde aconteceu a emboscada. Era isso que nós tínhamos a apresentar. Bom dia a todos, boa tarde. Só chamar a atenção que, em função do que aconteceu ano passado, esse ano o IBAMA foi para campo dia 1º de janeiro. Nós não estamos esperando vir os dados do DETER para fazer a ação. Por isso que nós temos os números que vocês têm impresso em termos de áreas embargadas e multas. O que nós não queremos esse ano era ser pego de surpresa, e isso é o que nós estamos observando. O DETER está aparecendo aonde a gente já está trabalhando. Então, nós estamos com um efetivo muito grande em campo, que não são só esses números, nós não vamos divulgar o número total do efetivo por uma questão de doutrina, mesmo de segurança. Mas o IBAMA, junto com outros orcos, como o Chico Mendes, já está em campo desde o dia 1º de janeiro. Em que pese houveram questionamentos sobre mudanças de legislações e a legitimidade do IBAMA para atuar. Isso foi demonstrado que o IBAMA continuaria em campo. Estamos atuando e vamos continuar atuando firmemente para que consigamos cumprir aquilo que foi colocado pelo governo brasileiro como meta. Esses pontos aqui são as bases avançadas. Está vendo? Essas diferentes cores. Aqui tem uma gerência executiva, aqui tem a superintendência, aqui em Cunhabá, a gerência executiva, que está aqui em Sinop. E depois você tem bases avançadas, distribuídas em todo o território da Amazônia, em função das estratégias de fiscalização. Essas bases são móveis. Elas acontecem em função da inteligência e como é que nós estamos nos antecipando. Aqui está tudo coberto. Está vendo? E eu estou com gente em campo fiscalizando. Porque quando abrir, nós vamos saber o perfil do desmatamento e se nós conseguimos entrar antes do desmatamento. Isso é o trabalho da inteligência ambiental, do novo trabalho de fiscalização integrada no ano da Comissão de Combate ao Crime Ambiental no Brasil. O próximo. Aqui, não, Unidade de Conservação. A informação do Instituto Chico Mendes é que isso aqui é no limite da Resex do Rio Douro Preto, em Rondônia, que é uma área de conflito. É uma área que a Reserva dos Ativistas foi criada em uma área de conflito que tem no seu limite grileiros, poceiros. Então, tem um conflito aqui entre limites da reserva e a área de ocupação por esses agricultores ou por essas pessoas que estão nessa região. Então, é uma área de conflito, não é dentro, é no limite. E há uma discussão hoje, o Instituto Chico Mendes está em campo, está com a equipe, para poder confirmar, com demarcação, os limites da reserva de acordo com a sua criação. E aí, retirar as pessoas que estão questionando o conflito, estão provocando o conflito em relação ao limite dessa reserva. Então, tem uma pressão de desmatamento no entorno por conflito de demarcação de área do que foi estabelecido pela reserva extrativista Rio Ouro Preto. Próximo. Esse outro número, eu quero chamar a atenção dos senhores. É Roraima. Embora, em termos absolutos, não seja algo expressivo, algum fenômeno, alguns vetores devem estar influenciando isso aqui. Nós estamos com uma operação em campo, avaliando quais são os vetores. E quando eu falo de operação em campo, não é só o IBAMA. É a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o pessoal da Agência Brasileira de Inteligência, para identificar por que você tem esse aumento em função do perfil do desmatamento que vai estar acontecendo aqui. Então, essa operação está em campo, com a semelhança que nós fizemos nos 49 polígonos do Mato Grosso, porque nós estamos lá, nós estamos deslocando. Há várias indicações. Uma delas é que você está tendo uma migração da atividade madeireira do Pará para Roraima. Essa é uma indicação que aparece já sendo sinalizada pela nossa superintendência de lá e pelos dados da Polícia Federal, mas nós estamos investigando. Há indicação também associada a possíveis novas migrações e atividades econômicas que levem a desmatamento legal. Nós não sabemos se esse desmatamento que está acontecendo aqui, o quanto que é legal, o quanto que é ilegal. nós estamos falando com o óculos estadual, que tem a competência de suprimir, nós sabemos o que o IBAMA autoriza para poder avaliar o perfil desse desmatamento que está colocado aqui. Agora, é óbvio que está acontecendo algum fenômeno ou alguns vetores que estão pressionando o desmatamento e a equipe já está lá. Nós esperamos no próximo mês a semelhança que nós mostramos aqui, o perfil, você passou muito rápido, do Mato Grosso, o perfil de desmatamento. Vamos lá. Aquela que tem as barrinhas, não? Não, não é isso. Isso aqui mostra que realmente tem o Mato Grosso vindo em uma curva de redução e desmatamento enquanto deter. Isso aqui é deter. Está dando o consolidado de que está aumentando. Como foi ano passado, você lembra que o pico ano passado foi abril? Nós detectamos um pico agora, um pico que é acumulado de outubro, novembro, dezembro, janeiro, porque é fevereiro que abriu, que abriram as nuvens, então você pode ver. Mas o que eu quero mostrar não é isso, eu quero mostrar aquele perfil que eu mandei fazer em campo sobre como é que está acontecendo. Aquele dado do deter, esse dado agregado, o que significa? É desmatamento mesmo? É incêndio florestal? É perfil de degradação? Que é isso aqui que aconteceu. O IBAMA fez em campo, exatamente, de 1º de janeiro a 4º de março, olhando o deter acumulado, e fomos buscar, nós aqui, 49 polígios em Mato Grosso. E o que nós estamos percebendo? Do que o deter detecta, 6% estão associados à queimada do ano corrente, que pode ser legal, porque quem autoriza a queimada é o óculos estadual. Então, 6%. Queimada do ano anterior, 29%, que não estavam aparecendo, porque de outubro, novembro e dezembro, vocês viram as nuvens cobrindo. Ok? Janeiro também. Falso positivo, 6%, que é aquela média que o INPE deu, de 2 a 6%, 2,4% a 6% é o que tende de falso positivo. Exploração florestal. Legal ou ilegal? Nós vamos ter que ver o que foi autorizado, como é que estão sendo autorizados esses planos de manejo pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ou aquilo que é ilegal. Ou seja, não é corte raso, é exploração florestal. E aqui, desmatamento do ano corrente, ou seja, aconteceu nesse período aqui, e desmatamento do ano anterior. O que dá exatamente, em torno à média, que a gente fala que 60% do que o DETER detecta, em média, está associado a corte raso. Aqui do ano anterior, portanto, que não apareceu nas estatísticas, no DETER, de outubro, novembro e dezembro. E aqui do ano corrente, que nós estamos colocando em janeiro e fevereiro, mesmo sob chuva, mesmo sob condições, às vezes inadequadas, de extração, eles estão desmatando. Então, esse é o perfil, como eu tinha prometido, que a gente ia buscar em campo para poder checar o dado que o DETER nos oferece. E aí, já chamamos os secretários, estamos chamando as reuniões do secretário de Meio Ambiente da Amazônia, já teve uma reunião em fevereiro, vai ter uma outra agora, exatamente para explorar esses dados com o Estado do Mato Grosso. Então, esse é o relatório, quer dizer, nós não temos aumento de desmatamento em termos absolutos, temos um pico em Mato Grosso em fevereiro. É importante, mostra aquela barrinha, as três barrinhas, que é o que você encerra a apresentação, essa. A gente percebe que este número aqui, de fato, ele, na realidade, ele, abre lá, Jorge, por favor. Este número aqui, de fato, ele, na realidade, traz aquele um quilômetro quadrado de fevereiro de 2011, 10 de 2011. Você lembra que ele está coberto com nuvem? Este somatório traz aquele um quilômetro quadrado. E este somatório aqui traz o fevereiro aberto, que, na realidade, está recepcionando aqui, pelo DETER, o quilo que nós não vimos, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, este dado do DETER aqui é um DETER cheio, que a gente chama, porque ele recepciona o que não foi visto ano passado. E, por isso, nós estamos dizendo que mantém, em média, os termos absolutos. Nós não temos indicação de aumento e desmatamento. Por outro lado, nós temos aquele dado de março, aquela barrinha que você mostra. Põe março. Não, eu quero março. aqui, que, como foi dito, olha aqui, aqui, ano passado, fevereiro é 1, aqui, 299 km². É claro, isso aqui é a nuvem de praticamente 100%. Em março, comparando com o ano passado, 60, hoje, 116 km² ano passado. Com condições, com isso aqui, o céu aberto. Então, isso aqui é dado real. Isso, de fato, comprova que é dado real. não é dado como que está impedido, tem limitação tecnológica para expor. Então, nós estamos realmente, olha, 22, 18, mais ou menos a mesma coisa, com a mesma cobertura de nuvem, praticamente, que em janeiro, esse ano, estava fechado como ano passado. Em fevereiro, esse ano, abriu como ano passado, não abriu. E este ano, aqui estava aberto, aqui estava aberto. Então, você vê que tem uma tendência de redução e desmatamento, sim, em termos reais. Agora, nós estamos em campo para antecipar, com aquelas bases, aquelas unidades, antecipar aquilo que o DETER vai nos dar. Além de nos dar a cada dois dias, nós estamos tentando ganhar os dois dias antes do DETER. Quando chega, para ver quais são as grandes tendências, porque a inteligência já está apontando para onde nós temos que ir. Então, esses são os dados. E nós esperamos divulgar também, em abril e maio, e informar aos senhores que nós tivemos agora a reunião da Comissão de Combate aos Crimes Ambientais, a CICIA, exatamente avaliando a performance desse sistema de inteligência e já revendo a estratégia de fiscalização com a inteligência para os próximos três meses. Então, já foi pactuado e assim vai ser. Toda vez que a gente for divulgar os dados, nós teremos, na semana de divulgação dos dados, o balanço com a CICIA, de tal maneira que a gente aperfeiçoa as informações de inteligência e aperfeiçoa a ação em campo que está acontecendo em todos os órgãos federais. Então, nós não temos crise de desmatamento, como foi ano passado, estamos antecipando, não tem aumento de desmatamento e estamos mudando a estratégia de fiscalização, colocando mais inteligência ambiental no campo e, com isso, procurando antecipar qualquer tendência de desmatamento, de mudança do perfil de desmatamento, como foi ano passado, quando nós fomos surpreendidos com o Mato Grosso. Agora, é inegável que nós temos sim um pico de desmatamento no Mato Grosso, tivemos um pico de desmatamento acumulado, está com degradação, com queimadas, mas tem, em média, esse número aí, 60% estão associados a corte raso do ano passado com esse ano e, novamente, nós estamos pedindo ao secretário de meio ambiente do Estado, o IBAMA já está solicitando isso, qual é o perfil de autorizações para a gente poder saber o quanto disso é legal, o quanto disso é ilegal. Mas é importante mostrar que o IBAMA, ao detectar a fiscalização daquelas áreas de embargadas, naquele que mostra o total da ação do IBAMA, na última, vocês verifiquem, podem verificar que o maior perfil de área embargada é, isso aqui, na ação de 1º de janeiro a 16 de março, é no Mato Grosso, com esse valor de multas, portanto, também não tem nenhuma interpretação legal de que o IBAMA está impedido de agir, o IBAMA está agindo, a lei permite que o IBAMA haja, está embargando, multando e combatendo o crime ambiental, em parceria com os órgãos estaduais, mas essa ação aqui é estruturada dos órgãos federais. Nós sabemos que parte, o que nós temos de informação de campo é que parte dessa ação aqui também está associada ainda ao debate do colo florestal, como foi ano passado. Ainda tem gente em campo dizendo, segundo os relatos da inteligência, de que você pode desmatar, que você vai ser anistiado. Agora, muita gente tem também em perfis, foi detectado no Mato Grosso, de proprietários achando que o IBAMA não podia fiscalizar. E quando receberam a multa e foram embargados, nós somos informados de maneira equivocada. Ou seja, agora, eu não posso afirmar que é por causa disso, porque nós estamos verificando muita coisa que pode ser como foi ano passado. o cara tem autorização para suprimir X e suprime 2X. Você se lembra que você foi comigo, que nós visitamos áreas produtivas, fazendas licenciadas com autorização de supressão que tinham áreas de desmatamento ilegais. Então, nós temos que avaliar isso e para isso dependemos do governo estadual para saber o que tem sido autorizado pelo governo e qual é o perfil desse desmatamento. Agora, não existe, e eu vou reiterar aqui, nada na lei que impeça a ação dos órgãos federais, não é só do IBAMA, não. A ação de fiscalização ambiental federal é feita pelo IBAMA, pelo Instituto Chico Mendes, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Federal e pela Agência Brasileira de Inteligência, além do Censipan, que é o Centro de Censuramento e Monitoramento de Proteção da Amazônia. Então, todos os órgãos federais continuarão agindo no combate ao crime ambiental no país. Você acompanhou a reapresentação da análise feita pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, sobre os números do desmatamento na Amazônia Legal. O levantamento, realizado pelo Sistema de Detecção em Tempo Real do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, traz dados coletados entre janeiro e março deste ano. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto